Muito obrigado senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Agradecer à autora Maria Câmara de Fernandes pelas explicações que nos trouxe a esta lição e a estas comissões de economia e de trabalho de segurança social. Bom, sempre é bom relembrar que esta é uma lei bastante recente, que ainda não fez todo o seu caminho, mas isso não impede que por vezes já tenhamos que revisitar e que tomar algumas medidas sempre na maioria da defesa dos direitos dos trabalhadores. Esta era uma área, um mercado, não havia regulação e por isso mesmo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quando regulou e quando efetivou esta regulação, quando participou na efetivação desta regulação, tinha como princípio evidentemente a defesa dos direitos do trabalho. Aquilo que eu gostaria de perguntar, senhoras e senhores deputados, era o seguinte, falou da inspecção, neste caso até por ausência de queixa, ou seja, por iniciativa da ACT, e aquilo que eu gostaria de perguntar era, nas inspecções que fez, quais foram as principais irregularidades que detectaram, das queixas ao Ministério Público que também referiu, se algumas destas acabaram por chegar a tribunal e qual foi o resultado, se temos a jurisprudência de alguma desta matéria. Sabemos também que o Governo quer clarificar a relação entre os trabalhadores e as plataformas digitais, esta é uma matéria que já está também em negociação, e portanto também perceber, da sua parte, o que é que seria importante, não é, para que tenhamos também essa informação, aproveitando a sua presença nesta audição, para possibilitar ou para melhorar, evidentemente, aquela que seria sempre a relação e a força na relação de trabalho entre os trabalhadores e estas plataformas. Era só. Muito obrigado.